Então talvez ele esteja por trás disso tudo e você, João, saiba alguma coisa que a gente não saiba. Tô com medo de você. Se quiser o contato do Maurício de Souza pra fazer as HQ do Ordem, que é o que? O próprio Maurício. Não sei se encaixaria muito no universo, considerando que a cada três episódios alguém morre decepado ou esquardejado, mas a gente pode tentar conversar com ele e ver se ele gostaria. Faz uma versão light, né? Muito bem, muito bem. Eu faço esses contatos, eu faço esses contatos. João, parabéns, cara. Parabéns. Você estava certo.